A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao capítulo 8, versículo 3 Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa Certa mulher conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu Ela trouxe um vaso de alabastro com perfume e ficando por detrás chorava aos pés de Jesus Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijo e os ungia com perfume Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora Jesus disse então ao fariseu, Simão, Simão, tenho uma coisa para te dizer Simão respondeu, fala mestre Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50 Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois, qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que é aquele ao qual perdoou mais Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés Ela porém banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos Tu não me deste o beijo de saudação, ela porém Desde que entrei não parou de beijar meus pés Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela porém ungiu meus pés com perfume Por esta razão eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados Porque ela mostrou muito amor Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor E Jesus disse a mulher, teus pecados estão perdoados Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse a mulher, tua fé te salvou Vá em paz Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados pregando E anunciando a boa nova do reino de Deus Os doze iam com ele E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os seus discípulos Com os bens que possuíam Preciosidade o evangelho deste domingo que estamos vivendo A atitude de Jesus diante de uma mulher Pecadora pública conhecida na cidade Uma mulher que derrama todo o seu arrependimento em lágrimas Lava os pés de Jesus Derrama perfume Beija os pés Gestos de delicadeza Que aliás, refletimos durante esses últimos dias Gestos de delicadeza que haviam faltado Nas atitudes daquele fariseu No entanto Quantas vezes nós percebemos Em pessoas que humanamente poderíamos julgar Negativamente Mas pessoas que tem uma profundidade de sentimentos E justamente pelas falhas experimentadas Mas tocadas essas pessoas pela misericórdia de Deus Dão um testemunho precioso de abertura De escancarar as portas do seu coração Para que entre a graça de Deus Por sinal Esta é a graça que queremos pedir Para viver este domingo É Palavra de vida eterna Arquiva do seu coração Aplausos Onde está em humanos Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto